Caiu a moto, eu falei Versão brasileira, Herbert Richards Salve seus loucos Começando mais um videozão aí no canal Os moleque é muito louco Eu estava no bairro rapaziada, curtindo um rolê Oito horas da manhã agora, tá virado Cara, vamos dar um pião, vai Cara, vamos dar uns graus Nós veio, olha lá, garoando Vixe, morreu Olha, mó chuva Sabia que eu devia ter ficado dormindo em casa Agora nós se lascou, agora você é do bonito E agora? Olha o joticão Se escondendo atrás Olha os caras se escondendo atrás Vou entrar logo nessa guarita Senta aqui, né? O cara deve estar olhando pra lá O cara tá fazendo nariz Molecada do cara Caiu de novo o capacete Nossa, já tá jogando pra caralho Tá vindo de cima Tá vindo de cima agora Agora fodeu Mano, não acredito nisso Mano, não acredito nisso Mano, tá jantando nada isso aqui Tá no carro, caralho Tá no carro, só Falou, deixa o mercado da valência aí Tá se humanizando aí, velho Tá se humanizando aí, velho E aí, Vitor? Salvou Salvou, moleque Já vai parar, velho Ó, já tem até um bagulho pra bater o bodeco Vou ficar sentado aqui, suave Puxa, as bagulhas saí andando Tem que ir pra lá Vou ficar sentado ali atrás Então os graus molhou de verdade O prazer tava rendendo Do que no primeiro grau já virou pra trás Agora é só grauzão de falco, moleque Olha, louco, o bagulho é muito bruto, tio Olha Ah, peste Essas manoplas me doem a mãe, mano Vou tentar dominar a bicha Ai, eu tinha que ir com a minha moto Ah, dando grau na garupa Ó, cortei Pegou o corte, né, cuzão Não, não Calma, né, cê é doido Não, calma Dá esse corte doido Abrindo as pernas já Cancela O bagulho tem que ir retinho No controle Se não não dá certo Cê é louco, a moto é bruto, hein, rapaziada O bagulho é alto, mano Cê fica muito pra cima do chão, tio E ela é ignorantona Cê queima de primeiro O bagulho já vem com Olha Se acelera já vem de uma vez, mano Cê que não fica esperto no freio, não Correu atrás Até no freio, viado Ó, primeira, segunda Cortou É, rapaziada, molhou de novo O bagulho, ó, tá chovendo mais uma vez O chicão tá febrão, não tava fã É isso aí, até o próximo vídeo Gostou, tá ligado Tamo junto Gostei É, nóis Vambora aqui Nós tá tomando chuva Vambora aqui Vambora aqui T momenta Tchau, tchau